A mão pra cima se todo mundo quer ver Galera lá na frente Aqui Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te ver Podem até te dar o que eu te ver Mas posso até jurar você vai ter Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração A noite fria solidão Saudade faixa Não vai me esquecer nem mesmo assim Sonho de leão No toque do seu telefone Você vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Uma noite fria solidão Saudade faixa Não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar No verso triste de paixão No verso triste de paixão Em cada sol de verão E no toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Você vai ver 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 Eu vou ficar guardado no seu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ficando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém Você sentirá que eu posso sempre Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito, enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um ouro alguém, você sentirá que eu posso ser Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, eu já refiz meu caminho, caminho, caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, você já perdeu meu carinho Meia noite no meu quarto Ela vai subir, eu já perdeu meu carinho Ela vai subir Tarde demais, você já perdeu meu carinho E toda cama que eu durmo só pra te dizer que é tarde demais E toda cama que eu durmo só da você, só da você, só da você, só da você Acordo sem puxar Acordo sem você E vou falando pras paredes Até amanhecer Me agrede até amanhecer Minha merda, você tem o cheiro que eu sinto E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer E a bebê do mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo só da você Só da você, só da você E a noite no meu quarto é o avanço de mim Eu ouço o quarto da escada, eu deixo a porta abrir Você vem não sei de onde, eu sei bem me amar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina bebeu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calli Allison A CIDADE NO BRASIL Eu Te Amo Que o que dizer Todo dia, todo A Norte Como te sonho É você Eu te amo É paixão que não tem fim Sou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu sou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Sou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Até hoje Quero o seu amor agora Não há salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Parente que nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe É alguma situação Quero flores em vida Seu sorriso me iluminar As lágrimas de desperdita Eu não sei o que é Eu quero viver a vida Quero flores em vida Politas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Politas no jardim do amor Por nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Politas no jardim do amor Para enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Politas no jardim do amor Quero flores em vida Politas no jardim do amor E o medo em vida Politas no jardim do amor Iê, iê, o nosso amor Iê, iê, o nosso amor Arroga Iê, o nosso amor Eu vejo a chuva caindo sem parar Sem perceber uma lágrima cair do meu olhar Estou morrendo pouco a pouco triste Sem você, onde está? Vem me ver Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Por dentro eu me sinto tão triste, tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do teu olhar Sem a luz do teu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dó de mim, não faz assim comigo A chuva de lágrima A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva de lágrimas molha o meu coração A chuva bate na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração Chuva de lágrimas molha o meu coração Amigo locutor, eu peço por favor Alguém no rádio essa música dela Que eu fiz pra ela, do jeitinho dela Amigo da TV, eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na tela Que chamam por ela, que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e terreno Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção me cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo a mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Eu peço por favor Alguém no rádio essa música dela Que eu fiz pra ela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Aquela vez os meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção, vai dizer pra ela voltar, de novo pra mim Vai canção, vai dizer pra ela voltar, de novo pra mim Vai canção Fiz uma casinha branca, tá no pé da serra, pra nós todos morar Fica perto da barranca, do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela, do lado da janela, pra nós dois rezar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Queto o meu chapéu na testa, para rematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar você de braços atrás da processão Vou pro meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca, lá no pé da serra, pra nós dois morar Fica perto da barranca, do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela, do lado da janela, pra nós dois rezar Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Queto o meu chapéu na testa, para rematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar você de braços atrás da processão Vou pro meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braços atrás da processão Vou pro meu terno listrado, uma flor do lado e meu chapéu na mão Diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga que você ainda me adora e que você ainda me adora e que eu preciso ouvir Diga qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que você ainda me adora e que você ainda me adora e que você ainda me adora e que isso é uma passiva Eu gosto, me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto, me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto, me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Diga que é de mim que você gosta e faça parte do seu jogo, diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo. Diga que é mentindo, diga que esse amor é pra fazer, diga que sem mim você não presta, desespera e quero morrer. Me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto, me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto, me peça mais um beijo e mata o meu desejo, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto. Me leva pra cama, me ama ou me engana, que eu gosto. Eu, você, emgana, que eu gosto. Seu beijo ruim Começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você. Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você. Toda noite a mesma coisa, eu procure você e não quer. Faz de conta que está dormindo, nem parece que é minha mulher. Tão cansada vira por um lado, lado, e eu na cama sofrendo calado. Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã e o perfume do seu corpo. Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo, pela cama pouco a pouco. E bate uma vontade louca, de beijar sua boca e matar meus desejos. Quanta noite de castigo, sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus peixos. Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você. Tente um coração, dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração, tem melhor que não tiveras. E esse coração, não consegue se conter ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, parei teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro, quem dera ser um peixe. Parei feitar, decorar em sua cintura. Fazer silenças de amor à luz da lua. Tem um coração, dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração, tem melhor que não tiveras. Esse coração, não consegue se conter ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe, parei teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro, quem dera ser um peixe. Parei feitar, decorar em sua cintura. Fazer silenças de amor à luz da lua. Saciar essa loucura dentro de ti. Cara a cara, beijo a beijo. E viver uma noite dentro de ti. Cara a cara, beijo a beijo. Foi num baile no galpão, feito para a pionada. Sanfoneiro tá tocando, ninguém tá ouvindo nada. Sai vendo de todo lado, a sanfona tá furada. Todo mundo tá gritando... Eita sanfona danada, toda cheia de buraco. Esse concert da sanfona com chiclete esparadrapo. Já passou da meia-noite, só o jeitinho camarada. Todo mundo tá gritando... Eita sanfona danada, toda cheia de buraco. Uma velha cocoroca, estava muito assanhada. Com fitinha no cabelo e a boca toda enfeitada. Olhava pro sanfoneiro, ansiosa e namorada. Enquanto o povo gritava... Eita sanfona danada, toda cheia de buraco. Um casal de namorados, se beijavam num cantinho. Não ligavam pra sanfona, pareciam no esponhinho. Ela estava de shortinho, com rapaz entusiasmada. Mas gritavam bem baixinho... Eita sanfona danada... Lá pra meia-noite e meia, o povo estava zangado. O baile não tinha jeito, pois não tinha começado. De repente o sanfoneiro gritou todo entusiasmado... Vamos dançar, minha gente! Eu quero seu amor de volta, custe o que custar. Eu quero abrir aquela porta e ver você entrar. Meu corpo pede o seu corpo. Seu beijo acende a minha chama. A vida fica mais bonita quando a gente ama. Eu quero o seu amor de volta, custe o que custar. Eu faço o que preciso por, é só você falar. Não minta que não tem saudades de tudo que a gente viveu. O amor tem muito mais sentido se é você e eu. Vem! 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 Me faça feliz novamente. Estou sozinho, estou carente. Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Vem! 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 Me faça feliz novamente. Estou sozinho, estou sozinho, estou carente. Estou sozinho, estou carente. Fica comigo! Fica comigo! Vem! Vem! Arranca essa dor do meu peito. Na solidão eu não me aceito. Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Vem! 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 Seu amor me volta, custe o que custar. Eu faço o que preciso for, é só você falar. Eu nunca que não tenho saudades de tudo que a gente viveu. O amor tem muito mais sentido se é você e eu. Vem! Vem! Me faça feliz novamente. Estou sozinho, estou carente. Fica comigo! Fica comigo! Vem! Arranca essa dor do meu peito. Na solidão eu não me aceito. Fica comigo! Fica comigo! Vem! Vem! Me faça feliz novamente. Vem! Estou sozinho, estou carente. Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Vem! Arranca essa dor do meu peito. Na solidão eu não me aceito. Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Tô bebendo mais que eu falar mesmo. Fica comigo! Tento esquecer mas não tem jeito. Oh, desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrameira essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que o pala mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh, desgrameira, que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente, tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 destrameira essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração, reino, Robson, sai Oh, coração, reino, Robson, sai O amor é como um rio que tem curvas no caminho, mas não para de correr. Se as pedras se encontram, meu amor, eu não desisto de encontrar você. O amor é como um rio que tem curvas no caminho, mas não para de correr. Se as pedras se encontram, meu amor, eu não desisto de encontrar você. Um dia você vai voltar pra mim, faz-se o tempo, todo o tempo que passa. O amor que é verdadeiro tem começo e não tem fim, meu amor, você vai voltar pra mim. O amor é como um rio que tem curvas no caminho, mas não para de correr. Se as pedras se encontram, meu amor, eu não desisto de encontrar você. Só eu conheço bem o seu coração, e o segredo que você tem no olhar. Você vai sentir vontade de tocar em minhas mãos, a saudade vai fazer você voltar. O amor é como um rio que tem curvas no caminho, mas não para de correr. Se as pedras se encontram, meu amor, eu não desisto de encontrar você. Não sei fechar a porta pra você, não aprendi um jeito para te esquecer. Não consegui tirar você do fundo do meu coração, meu amor, você é minha paixão. O amor é como um rio que tem curvas no caminho, mas não para de correr. Se as pedras se encontram, meu amor, eu não desisto de encontrar você. O amor é como um rio que tem curvas no caminho, mas não para de correr. Se as pedras se encontram, meu amor, eu não desisto de encontrar você. Se eu disser que algum dia te esqueci, e distante de você eu não sofri, não acredite. Se eu disser que em outras roupas te beijei, o sabor da tua boca eu encontrei, não acredite. Ainda ontem eu tentei te encontrar, na esperança de te ver em algum lugar, e ouvir a tua voz. Me perdoe, se eu te amo e não consigo aceitar a simples condição de amigo, e esquecer de nós. Vira e mexe, você mexe comigo, vira e mexe não dá pra esquecer. Vira e mexe, você mexe comigo, vira e mexe me tira do ar. Vira e mexe, você mexe comigo, não dá pra evitar. Ainda ontem eu tentei te encontrar, na esperança de te ver em algum lugar, e ouvir a tua voz. Me perdoe, se eu te amo e não consigo aceitar a simples condição de amigo, e esquecer de nós. Vira e mexe, você mexe comigo, vira e mexe não dá pra esquecer. Vira e mexe, me pego voando, pensando em você. Vira e mexe, você mexe comigo, vira e mexe me tira do ar. Vira e mexe, você mexe comigo, não dá pra evitar. Vira e mexe, você mexe comigo, vira e mexe não dá pra esquecer. Vira e mexe, me pego voando, pensando em você. Vira e mexe, você mexe comigo, vira e mexe me tira do ar. Vira e mexe... Procurando em outros olhos, o brilho do teu olhar. Descobri que nem a lua, esse brilho pode dar. Eu tentei todas as formas, não consigo te esquecer. O meu corpo não tem vida, não tem vida sem você. Acho que você foi feita, sou dividida. Deus, quando fez você, fez a minha vida. Acho que um amor assim não pode se perder. Amor, meu corpo não tem vida sem você. Amor, meu corpo não tem vida, se não tem você. Acho que você foi feita, sou dividida. Deus, quando fez você, fez a minha vida. Acho que um amor assim não pode se perder. Amor, meu corpo não tem vida, se não tem você. Tentei na madrugada, afastar a solidão. Outro corpo não deu conta, de alhecer meu coração. Eu preciso aceitar, que vai ter que ser assim. Sem você pra me amar, não tem vida para mim. Acho que você foi feita, sou dividida. Deus, quando fez você, fez a minha vida. Deus, quando fez você, fez a minha vida. Acho que um amor assim não pode se perder. Amor, meu corpo não tem vida, se não tem você. Acho que você foi feita, sou dividida. Deus, quando fez você, fez a minha vida. Deus, quando fez você, fez a minha vida. Acho que um amor assim não pode se perder. Amor, meu corpo não tem vida, se não tem você. Acho que um amor assim não pode se perder. Acho que um amor assim não pode se perder. Acho que um amor assim não pode se perder.